Empreender é uma jornada árdua, porém libertadora, quando realizada com paixão, afinco e dedicação. Uma saga marcada pela renúncia e, por que não, pelo inconformismo. Os percalços são muitos. Desafio após desafio, o empreendedor brasileiro demonstra garra e superação. Equilibrar as emoções para gerir com sensatez, muitas vezes abrindo mão de estar com a família. Empreender é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. Uma forma de arte que alinha trabalho e paixão com perseverança e foco. Organizar, planejar com inovação e criatividade. Fazer a diferença, contrariando o pessimismo de muitos. Você seguiu sua intuição, traçou metas, superou obstáculos e conquistou. Sua empresa atingiu o patamar desejado. Então, este é o seu momento de celebrar, compartilhar, inspirar. Você é o melhor exemplo. Deixem. Deixem. Legenda Adriana Zanotto